e abriu o sinal correndo né então aqui é a praça de maio gente, o lugar é perfeito de maravilhoso que é a casa rosada tá ali e aqui tem o palácio do governo que se eu não tiver muito enganada é lá ou é esse não sei mas é isso aí meio dia em Buenos Aires olá gente, olha que lindo não sei se vai dar pra vocês verem olha galera, agora eu vou mostrar pra vocês a casa rosada que é ali olha que lindo olha que lindo eu vou mostrar pra vocês é isso aí eu vou mostrar pra vocês A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL